Boa noite galera, olha nós aqui mais uma vez, MapaSeg, hoje eu vim apresentar mais uma novidade para vocês, nós temos aqui um limitador de vagas para estacionamento, é um produto de borracha maciça, fixação parafusos ou parabolt, parafusos 5,16 por 120, nós enviamos o produto com os parafusos e buchas, o seu trabalho vai ser furar e está colocando o equipamento, tá, vamos lá, qual que é a dimensão desse produto? Ele tem mais ou menos aí 55 centímetros de comprimento, mais ou menos 15 de largura por 10 de altura, ele é feito totalmente de borracha maciça, isso pode ser utilizado tanto na sua residência para evitar aquelas batidinhas do para-choque na parede, tá, como em estacionamentos de condomínios, shopping, etc, tá bom? Esse produto está disponível aí ou no nosso site ou no MercadoLibre, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima!